Com as amigas, é muito explosiva, não mexe com ela não, olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Suave, não passou até o cachorro, suave! E aí, tudo bom com você? Não vai dar certo isso Fala galera, beleza? Eu vou te lembrar que eu tenho mais um vídeo bom No canal mais um vídeo, né mano? Vídeo de hoje, volta às aulas, beleza? Seguinte, a aula já começou faz tempinho, hoje é quinta, beleza? Já 16, se você tem um caderno, anote, né? Já 16, aqui ela pega, que saco porra do caralho do caderno, anota Que é... Ai meu Deus, já 16 Anota, né? Pra você não perder mais nada Ah, é claro Se inscreva no canal, né mano? Pra não perder mais nada, não esquece do like E vamos pro vídeo, moleque Fiquem com a intro Bom, galera, aqui no canal é a primeira vez que eu trago aí É, volta às aulas, beleza? Você pode ver que eu tô num cenário diferente Não, não é num cenário, só que até mesmo, porque... É isso Seguinte, bom, eu tô com o de pé agora, mas mano... Mano, eu não vou ter aquela coisa... Ah, que bosta Seguinte Volta às aulas, mano, puta Sempre aquele negócio chato, velho Nossa senhora, velho Que negócio chato do caralho, mano Sério, mano Ô, empresta a caneta, porra Empresa a caneta, mano Nossa, não vai prestar Não é muito prestar não, moleque Vem aqui Vem cá Mentira, mentira, mentira Meleta, mentira Meleta, vocês viram aí essa porra, mano Bom, seguinte No início das aulas Você me tem aquele ditado Sai da frente, deixa eu copiar, porra Mano, seu lixo, sai daí, caralho Mano, a prova Não, professora Pode tomar no cu, seu lixo, cara do caralho Filha da puta Mano Cara Carra a boca, eu quero copiar do quadro, mano Pode tirar foto Pode levar pra casa É isso mesmo Que bom Um primeiro dia, mano Puta que pariu Pensa num negócio chato A gente não fala quase nada Mas tem que copiar Copiar, mano Não é copiar É copiar Nossa senhora Toda gente pra escola És um pai nosso, mano Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Mano, galera Em uma escola pública Você não tem aquela ganguezinha lá no fundo, mano Que é uma gangue do inferno, né Não, mas é isso Tem que aquela galerinha lá no fundo Que que será que eles ficam fazendo, velho Na moral Eu acho que eu vou lá ver, Tere Vou lá, mano Vou lá, o que é que eu tenho que pensar Para isso que eu tô fazendo, tá? Vamo lá E aí, galera Tudo bom? Tá tirando? Suave na nave? Estica a mão aí Estica a mão que a gente vai te dar, vem Vamo viajar Bom, sempre tem Sempre tem aquela coisa, mano Da professora pra essa prova Primeira prova Bate aquele desespero no coração Bate aquele desespero, né Bate aquele desespero É só o cara falar, mano Que aparece Puta que perigo Oi, galera Tudo bom com você? Bota de aula, né? É bom pra caralho Essa porra de caralho Seguinte Pode ligar também, mano? Posso, pô? Posso? Deixa eu desligar a gente Bota no mundo Pode ser? Pode Tá Tá, eu vou tentar Opa Mãe, tu tá me de onde, véi? Calma, mano Calma aí, pronto Ah, bom Seguinte Pô, pessoal Mas, galera Já não tem aquela coisa Da passada pra essa prova Vamos ver Se a espalva A professora Ah, professora É uma puta Minha mulher Mano, tu quer me ferrar, né Tu quer me ferrar Porque, porra Quer morrer? Desculpa Bom, primeiro dia de prova Primeiro dia de prova Primeiro dia de prova Eu mando o seguinte A professora Vai usar aquele tempinho Pra um estudo Se na tua escola não é assim Minha também não é Mas Eu tenho tantos caras Favão, tá ligado, mano? Que nós Tranquilizar Eu falei Pra ela Oi, já pepeca Eu falei Oi, pra ela Vem devagarinho Com a pepeca Vem devagarinho 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 No papel Vem devagarinho Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Deixe o joinha Para o perdão Mas não é o luxo É isso, mano Mano, muito obrigado Por você Que se juntou O canal Aos seus 41 Inscritos, mano Muito graças Vocês, mano Muito Ai, mano Não sei o que eu falava Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Seguinte quarto Eu não posso ser vídeo Porque eu posso ser vídeo Na terça Não é, mano? Qual é o resto de vídeos, hein, mano? Segunda, quarta e cinco Sexta Vídeo ainda, mano Beleza? Esse vídeo vai ser na quinta Hoje Esse vídeo vai ser na sexta Hoje, quinta Tá isso, mano Vamos ver No vídeo, mano Valeu Valeu Tchau, tchau